Não! Olha o tamanho dessa garra, cacemba! Não! Não! E aí, galerinha! Beleza, Lorde Brian trazendo jogo novo para o canal, jogo que eu acho que vocês vão gostar. Eu estou trazendo aqui Spore. O que é Spore? Spore é um jogo bem diferente. Quando eu ouvi falar desse jogo, eu logo me interessei. Falei, meu Deus, esse jogo aí tem tudo para dar certo. Que ideia fantástica. É um jogo que você começa com uma forma de vida unicelular, tipo uma bactéria no micromundo. Você escolhe se você vai ser herbívoro ou carnívoro. E você vai evoluindo, progredindo, aumentando até você virar uma criatura mais complexa que anda. E você vai progredindo até virar uma vida inteligente. E vai evoluindo até um dia dominar a galáxia. Olha só, você começa desde uma bactéria até uma criatura complexa de vida inteligente no final das contas. E aí eu falei, caramba, que jogo estranho. Será que é bom uma coisa dessa? Porque como é que faz para acontecer tudo isso? Aí eu fui pesquisar, testei, andei jogando. E o jogo realmente é muito interessante. Eu vou mostrar aqui para vocês. Vamos lá juntos. Novo jogo. Escolheu o estágio inicial. A gente pode começar do início, que é um estágio unicelular, tipo bactérias. Você pode começar do estágio de criatura, criatura que já anda, já se locomove pelo planeta. E o estágio tribal, tem as tribos também. Então vamos começar do estágio de célula. Ok? Aí a gente vai escolher se a gente vai ser um herbívoro, que é esse aqui, ou um carnívoro. Vou escolher carnívoro. Eu dou sempre preferência por carnívoro até no The Isle. Vamos lá. Carnívoro. Tema. O que tem de tema? Vou ignorar isso então. Dificuldade. Acho que eu vou botar dificuldade normal. Vamos ver normal. Eu testei na Easy, na fácil. Normal. O nome do planeta. Vou fazer botar o planeta Lord. Planeta Lord. E vai começar o jogo. Meteoro. Está vagando aí no espaço. Passou perto do sol. E ele está indo em rota de colisão com o planeta. Isso é uma das teorias da vida, galera. Há quem diga que a vida chegou no nosso planeta vinda de um meteoro. Tinha tipo criaturas no meteoro, unicelulares, tipo bactérias. E quando chegaram no planeta, entraram em contato com a água e se libertaram e colonizaram o planeta. É uma teoria. E é o que está sendo mostrado aqui. A rocha se despedaça. E nós somos soltos. Está ensinando como é que funciona, a questão da evolução. E aqui é a nossa criatura. Nossa forma de vida. A princípio somos isso aqui. E a gente come o vermelhinho, que é considerado carne. Então, comi um. Comi outro. Aquele verdinho ali é para herbívoro. Mas não é só isso o jogo, tá? Isso é o iniciozinho dele. Ele é muito vasto. E... Ó, cresci. E aí já começam a aparecer outras criaturas. E começa a ficar mais perigoso. Já começa a ter criatura que pode me caçar. Deixa eu ver se eu consigo matar essa aqui. Não, não consigo. Ele é mais rápido do que eu. E olha só essa criatura que apareceu aqui, ó. Olha aí. Ó, quando você encontrar essa nova parte, Nade para ela e para coletá-la. Ok. Então, vamos lá. Já apareceu uma aqui, vamos coletar. Pronto. Coletei isso. Olha só. Para chamar o... Criador de célula, tem que clicar aqui. Vai aparecer alguém da minha espécie, eu acho. Está aqui, ó. Vindo a mesma espécie. E a gente clica nela. E é como se a gente estivesse se reproduzindo. E vai abrir um editor aqui de criatura. Onde a gente pode aperfeiçoar a nossa criatura. Está aqui, ó. É o criador de célula. Tá. Então, o que a gente pode botar aqui nela? A nossa criatura, por enquanto, é essa coisa aqui, só. Isso aqui é um flagelo. Não. É um filtro de boca. É um outro tipo de boca. A minha, acho que é essa daqui, ó. Isso aqui é um espinho. Quem me atacar vai esbarrar nesse espinho. Então, é uma defesa. E flagelo, ó. Só que o flagelo é muito caro. Eu ainda não tenho para comprar o flagelo. O flagelo é isso aqui que a gente tem na cauda. Dá para botar mais. O bicho fica mais rápido. Então, eu vou botar um espeto. Vou botar aqui assim, ó. Quem vier por trás de mim. Vai se espetar aqui. E a frente, eu estou vendo. Então, botei uma espécie de defesa aqui, traseira. Ok. E vou pintar a minha criatura. Tem várias padronagens. E várias cores. Gostei dessa daqui. Então, vamos ser assim, amarelo. Meio transparente. Ok. Agora, nós somos isso. O nome dessa criatura vai ser o... Lord Meba. De homenagem a uma ameba. Lord Meba. Então, está aí. O Lord Meba está criado. Está aqui o Lord Meba. Vamos lá com o Lord Meba. Temos uma criatura aqui que dá para comer. Comemos. Comida. Comida também. Será que eu mato essa criatura aqui? Essa daqui, ó. Tem mais flagela. Ela corre mais, ó. Eu tenho um só. Olha lá. Não consigo pegar, ó. Não consigo pegar, ó. Muito legal. É como se a gente estivesse olhando pela lâmina de um microscópio. E aí, eu cresci, ó. Olha essa criatura zona ali que já... Olha as criaturas que já estão começando a surgir. Eu já tenho que começar a me preocupar. Essa aqui, ó. Essa aqui está atrás de mim. Opa, olha essa gigante tona aí. Vai, corre, 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 corre. Vamos dar um olhezinho. Bom. Me livrei dela. Ela ainda está vindo atrás de mim, hein. Vamos dar um olhe aqui nela. Pronto. Agora demos um olhe mesmo. Ah, não. Lá vem eles de novo. Lá vem, lá vem. Não, não, não. Vai, vai, vai. Vai. Caramba, cara. Enquanto a gente foge, a gente come também. Está fugindo ali, ó. Vamos comer aqui. Cresci. Olha o tamanhão já. Aí, mas já também tem outras criaturas mais perigosas agora. Agora o negócio... Olha, ele está sendo perseguido. Tem que dar um olhe aqui. Vou tentar pegar esse aqui, ó. Agora eu virei um bichão, ó. Matei um ali, ó. Vamos ver o que mais que pinta. Aqui tem resto de comida. Vamos lá. Comida fácil. Ótimo. Mais uma aqui. Pronto. Agora vamos chamar aqui o... Vamos namorar, né. Aí vem uma pessoa da mesma espécie. Um ser da mesma espécie. Eu clico nela. E aí vai abrir aquela tela para aperfeiçoar ainda mais a nossa criatura. E a gente passa a ser uma outra espécie. Ainda melhor, ó. Por enquanto eu sou isso aqui, ó. Tem um espeto que eu botei. Um flagelo. Essa boca acho que já é a que eu tenho. Então, o que eu vou fazer? Eu vou botar mais flagelo. Vou botar uma cauda de três flagelos. Vou pegar o espinho. Vou botar aqui um pouco mais para trás, ó. Deixa eu ver se dá para mover ou inclinar o espeto. Deixar aqui o espeto. E o olho. Não dá para botar o olho ainda. Então, o que a minha criatura melhorou? Ela melhorou que agora ela está mais rápida. E como ela é uma nova criatura, eu vou mudar a aparência dela. Ela agora vai... Vai ser azulada, ó. Vai ser azulada com essas listras, ok? E vamos lá. Vamos continuar evoluindo aqui nesse mundo. Está aqui eu. Existem várias formas de se mover. O WASD funciona. Mas eu estou preferindo clicando com o mouse, ó. Onde você clica com o mouse, o bicho vai, ó. Eita, que o negócio aqui ficou bem mais difícil, hein. Tem umas criaturas muito mais... Rápidas e perigosas. Ó, um da mesma espécie que eu. Ó, esse aqui, esse aqui, esse aqui, esse aqui. Eu vou tentar pegar. Muito rápido. Até agora eu não consegui comer nada. Rápido. Aqui, 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 aqui. Vai, vai, vai. Vai. A gente pode morrer de fome nesse jogo. Eita, olé, 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 olé. Olé. Deu olhar no bicho que eu estava tentando me pegar. Vamos pegar esse aí. Caramba, não dá para pegar esse aqui não, hein. E eu estou tendo muita dificuldade de comer, ó. Opa, comi. Matei ele e gerei comida. O bicho é um meio bem grande, era maior do que eu. Eu estava com medo de atacar ele. Mas, beleza, deu certo. Me fui ferido. Eita, me matou. Morri. Então, eu começo da onde eu morri. Da onde eu parei, né. Que é nessa forma de vida aqui. Eita. Quase que eu peguei. Deixa eu ver se dá para atacar essa criatura de surpresa aqui. Eita. Eita, caramba. Aí, quase morri, cara. Mas tem comida aqui de graça. Vamos lá. Comida. Comida. Vamos lá. Pegar essa. Vamos lá. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Mais um pouco que eu mato ela. Vai, vai. Meu Deus, ela é mais rápida que eu. Ela se atrapalhou aqui. Ela se atrapalhou aqui. Matei. Beleza. Ótimo. Ela esbarrou num objeto que segurou ela. E deu tempo para eu matar. Aquela criatura é mais frágil que eu. Todas essas são mais frágeis. Com exceção daquela lulazinha ali. Aquela lulazinha ali me matou já. Olha aqui elas. Essas aqui são daquelas comadas. Pronto. Cresci. Cresci. Agora ficou mais difícil. Estou sendo perseguido. Rápido, 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 rápido. Pronto. Vamos contornar aqui. Pronto. Damos um olhar ali no bicho. O negócio é tenso. O jogo é divertido. Ele tem ação. E ele não é só isso. Depois você vai para mundo aberto. Terra firme. Olha o tamanho daquela criatura ali. E já tem 16 minutos de vídeo. Eu nem acredito nisso. Parece que eu comecei agora. Olha aí. Comida, comida. Comida. Foge, foge, foge. Olha aqui uma. Essa daqui eu pego. Peguei. Caramba. Muito perigoso aqui. Uma da mesma espécie que eu. Opa. Presa fácil. Vamos ver o que que pinta aí. Esse micro-mundo. Matei. Matei. Pronto. Essa criatura aqui. Vou tentar interceptar ela. Pronto. Matamos. Ótimo. E crescemos de novo, hein? Agora... Eita! O que que é aquilo ali, velho? Eita, olha essa outra, cara. Ah, não, 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 não. Nossa, essa atira raio, cara. Eletricidade. Isso aqui é planta, eu acho. Nossa. Olha isso aqui, que loucura, hein? Não! Olha o tamanho dessa garra, cacemba! Não! 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 Vou tentar pegar essa daqui, hein? Ai, ai, ai. Ai, ai. Não, não. Não! Morri? Que que é isso, cara? Vamos lá. Aqui tem uma presinha fácil. Beleza. Opa, já dá pra chamar. Vamos aperfeiçoar a nossa espécie. Cadê você, namoradinha? Vem cá Vamos progredir Evoluir Pronto, agora é hora de a gente melhorar Ainda mais a nossa espécie De repente ficar mais forte, ficar mais rápido Ficar mais... Vamos ver Aí, pintou Novidade, o que é isso aqui? Isso aqui gira mais rápido Isso é muito bom, hein? Eu vou virar tipo um peixinho Bem Isso aqui Isso aqui eu não tenho dinheiro pra isso Vou botar isso Que é assim Tá bom, tá beleza Como é uma espécie nova, não é mais a mesma espécie Já que ela mudou Acho que assim tá legal Rosa com umas bolotas Então, nova espécie aí Isso aqui é bom pra dar olha É isso que eu botei, essas nadadeiras Rápido, rápido, pega, 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 pegou Fazendo um estrago, hein? Nossa, progredi rápido agora Foi ingress... Ô meu Deus do céu Meu Deus do céu, meu Deus do céu Meu Deus do céu, meu Deus do céu, meu Deus do céu Sai pra lá O que é isso aqui? Será que isso aqui? Opa, ganhei uma coisa boa aqui, hein? Beleza Bora, 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 bora Desafasta dali Ai, 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 ai Pronto Essa aqui não dá É uma concha É muito dura Mesma espécie que eu Mesma espécie Parece que a minha espécie tá indo bem, hein? Vou tentar aqui Opa, olha isso Que bicho rápido Minha espécie tá dominando aqui Tá saindo muito bem Tem vários na minha espécie agora Vai, 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 pega, 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 pega Não consegui Então vai esse bicho aqui, ó Pronto, foi Ele é herbívoro isso aí, ó Você vê que ele tá comendo as coisinhas verdes Opa Opa Eita ferro Rápido 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 Dá um olé 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 Rápido, rápido, rápido Meu Deus Muito difícil Ai, consegui Que que é isso Perseguido Aquela espécie ali é bem Bem perigosa, hein Aquela que tava me perseguindo Aqui é um predadorzinho Que não é páreo pra mim Com certeza Vai, vai Morde ele Oh, meu Deus Olha aí Essa criatura atrás de mim Sai Sai de mim Sai de mim Você é muito grande Você é muito feio Sai, sai, sai Pronto Passou o perigo Opa O negócio é enfrentar Melhor Matei Pronto E vamos de novo Chamar uma namoradinha Mas ainda assim Pronto Encontrei ela Vamos lá Vai abrir de novo A tela de evolução E vamos ver O que que tem de novidade Aqui Tem isso aqui, ó Que atira veneno Isso é bom, hein E aqui Ele dá um choque elétrico Tem esse olho Será que o olho é melhor? Eu vou vender o olho E vou botar esse olho Olha que criatura bonita Que eu tô ficando, hein E esse negócio aqui Atira veneno Será que eu uso Será que eu uso o negócio De atirar veneno? É muita coisa Pra uma criatura só, hein Eu tenho espinho Eu tenho espinho e veneno Olha que doideira Que criatura Então vamos lá Vamos pintar ela É outra criatura Deixa eu ver aqui Laranja Laranja Ah, essa criatura aqui Interessante, hein Vou ficar com ela Vamos lá Mas já deu 25 minutos Galerinha Então Já é tempo longo demais Pra um vídeo Vou salvar o jogo Vou salvar o jogo E dependendo do retorno de vocês Isso aqui é uma experiência Que eu tô fazendo no canal Se vocês gostaram desse jogo Eu quero aí uma meta aí De Acima de 50 likes, tá E 300 visualizações Vamos lá Tem que bater 300 visualizações E ter mais de 50 likes, ok Aí eu continuo com a série É um jogo novo É um jogo Novo não É um jogo antigo É um jogo novo no canal Mas eu também não vejo muito Desse jogo por aí Espero que gostem Deixem um like Valeu Um abraço E até a próxima Fui